Um rapaz de 21 anos foi preso ontem à noite em um trabalho de abordagem da polícia militar no bairro universitário, também em Cascavel. A PM recebeu a denúncia que em um imóvel na rua Agronomia acontecia comercialização de drogas e foi até o endereço. Chegando lá, o jovem foi encontrado em frente à casa com duas buchas de cocaína. Em buscas pelo imóvel, foram localizadas outras 19 buchas, como também R$ 1.050,00 em dinheiro e um simulacro de pistola. Você quer simulacro? Arma de brinquedo. Diante do flagrante, ele foi levado à delegacia de polícia civil, onde ficou à disposição da justiça.